Ô Sérgio, quero abraçar o Sérgio e toda a família dele, muito obrigado. Ô, isso. Mexicano, entra dentro desse tambor, mexicano. Mexicano, entra, não entra não. Ô, não tá mexicano. Oi. Não vai entrar no tambor não, mexicano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou convidar uma mulher pra entrar aqui dentro do tambor. Vem cá uma mulher. Eu quero uma mulher agora. Pra entrar aqui dentro do tambor. Pra entrar dentro do tambor uma mulher. Vem cá, vem cá. Vem cá palhaço, traz aqui. Traz aqui que tem uma mulher que vai entrar dentro do tambor. Oi. Opa. Tem uma mulher. Olha. Manda outro. Manda outro bolo pra cá. Manda outro bolo. Manda outro bolo. Cadê o mexicano? Mexicano, vem cá. Fica, mamãe. Vem cá, mexicano. Vem cá, mexicano. Cadê o boi que vai soltar? Vai soltar o moinho, é isso? Alô, Alex. Tem um boi aí, tem? Esse aí? Pronto. Traz o tambor pra cá. Traz o tambor pra cá. Pera aí. Certinho, então, tá pronto. Preste atenção. É montaria em touro. O nome é Rodrigo. Cavaleiro pronto. Tá comigo agora sim. Representa o estado do Ceará. Representa esta bandeira tão bonita. O nego do Saru é ele. Preste atenção. Montaria essa que pode ser campeão desta noite. Tá prontinho. Representando este estado. Representa o estado do Ceará. Tá pronto. Já pede o porteiro. Agora sim, vambora. Pede calma mais uma vez ao porteiro. Vai embora, vai embora. Abriu. Abriu a porteira. Abriu a porteira. Vambora. Isso, bata pra lá, pra cá. O barbaridade não defende a salva de palmas pra ele lá. Vai, quando eu crescer vai ficar... Vai mudar. Isso, tira o CEDEM. Tira o CEDEM. Tira o CEDEM porque agora é com o México. Não fecha não que o mexicano agora... Pronto, é o mexicano e ele. Pronto, peraí. Ai, sai daí, mexicano. Ai, mexicano. Mexicano, cuidado com esse boi. Não, gente, é o mexicano. Aí é lá da fazenda do Flanquim. E, meu filho? Alô, Bill. Alô, velho, Bill. Abraçar o velho, Bill. Alô, velho, Bill. Abraçar também. Opa. Olha, presta atenção. Ei, ei, mexicano. Eu vou pedir o mexicano, por favor, pra se retirar até aqui. Ele vai brigar cabeça em cabeça com esse boi. Depois vai pegar esse boi. Presta atenção que isso aí é doido. A boca é do pedreguema desse filho do homem. Não cabe um cabelo. Vai. Vai. Não, não, não entendi. Eu, DJ, baixa o som. Deixa ele falar só, só ele, DJ. Ahn? Vai perder a virgindade agora. Puta que pariu. Vai. É a dor. Ai. Rapaz, o citador purtou aqui. Vai. Ai, ai, ai. Que coisa desgraçada é essa. Vai. Orra, porra. Mendo na boca do pedreguema. Vai. Orra. Rapaz. O boi rei gosta do... Orra. Que é isso. Isso. Olha lá. Quem tá gostando do rodeio da um gringão? Uhul. Ih. O homem é doido. Vai. Vai. Opa. Rapaz. Agora vai pegar. Agora ele vai... Presta atenção, presta atenção. Ô, Breno. Breno. Breno, meu filho, cuidado com a boca do pedreguema. Breno. Breno, bichinho. Ô, Breno. Bichinho, cuidado com aquele negócio. Ai. É agora, é agora. É agora. Vai, Breno. É agora, Breno. É tão oportunidade de essa daí. É. Tu e ele. Vai. Ai. Sai, Breno. Sai, Breno. Não dá pra tu, não. Sai, sai, sai. Mereço salvo de palmas. Mereço salvo de palmas. Vamos ficando por aqui até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós vamos trazer outra boiada valente. Alô, Beto. Meu muito obrigado, Beto. Alô, Flanquim. Meu muito obrigado, tropeiro. Meu muito obrigado ao Bill. Alô, Bill. Véi, Bill. Muito obrigado. Muito obrigado aos tropeiros que trouxeram sua boiada. Muito obrigado ao povão que pagaram seu ingresso pra que essa festa fosse um sucesso. Obrigado. Ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, Tchau, Tchau.